Venha! Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil! Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte. Hoje é quinta-feira 25 de janeiro de 2018. Me encontro aqui em Feira de Santana com o Zico Sena da Bahia. Encoste mais aqui, que eu agora vou entrevistar ele um pouquinho, sobre essa implementação desse carro. Aí, pare aí. Ó o Zico Sena da Bahia, porque é que você fez essa implementação desse carro? Todo implementado, você disse que vai participar do carnaval, do festival do Garcia, é? É, o Zico Sena vai se despedir da mudança do Garcia. A mudança do Garcia! Eu quero convidar aí a torcida do Bahia, a torcida do Vitória, Fluminense de Feira, o Bahia de Jodita aqui em Feira de Santana, a torcida. Todo mundo lá, eu quero fazer a minha despedida lá. É o último carnaval em Salvador, se Deus quiser. Eu vou encerrar aí, eu fiz uma senhora com esse carro, com essa sustenta aqui, para homenagear Armandinho, Doutor Iosmar. O Doutor Iosmar, que ele que inventou o trem elétrico aqui na Bahia e ficou o Brasil, todo mundo todo. E o Zico Sena que vai estar também, Armandinho. Ó, eu vou estar aí também, ó. Atrás do seu trem elétrico também, o derradeiro dia. Você é o cara. Eu quero o carnaval tudo na paz. Tomara que eu não seja barrado aí em Salvador. A SEMINETO, cuidado para a galera se for puxar saco me barrar aí, viu? Então, muitas vezes eu fico barrado aí, valeu? Valeu, SEMINETO, eu gosto muito do senhor, mas cuidado para eu não ser barrado aí, viu? Então, eu quero mostrar aqui. E aí, que você botou aí a paz para todos? Para todos, é. Eu quero aqui mostrar aqui a árabe, a mulher árabe. Vou mostrar aqui a mulher árabe, aqui atrás. Você fazendo a curva lá, eu pego ela todinha. Bota, eu vou mostrar a mulher árabe. Agora vou, vamos para lá. A mulher árabe, certo? Vamos pegar. A mulher árabe. Zico Sena da Bahia está mostrando aí, a mulher árabe, para a participação do carnaval de Salvador, daqui do Estado da Bahia. Com essa implementação, esse carro que ele fez, é triciclo, é um triciclo a pedal, com volante e a direção. Olha aí o que ele fez com as fotos dele aqui do lado. E essa mulher, a mulher árabe aqui, meus amigos e minhas amigas, se vocês gostou desse vídeo, e deseja gostar, dê uma curtida no vídeo. Eu quero mostrar aqui a mulher árabe. Nasci na cidade de Picuí, Paraíba, meu nome certo é Azmi Marmerdi Soleimande Macedo Halib. Agora quero mostrar aqui a mulher árabe, aqui a mulher árabe e a guitarra baiana, a guitarra, ô Bel do chiclete, eu vou estar também você aí viu Bel, você é o cara. Aqui ó, a mulher árabe, só que ela não mostra a cara, só mostra a bunda, porque os homens, a maioria dos homens só gosta de bunda. Então a mulher árabe, ela não mostra a cara, tá vendo aqui ó. Tá bom. Já mostrou aí né, ela só mostra só a bunda, porque não tem coisa melhor do que bumbum de mulher. Ah é. Agora eu quero pedir uma galera aí, galera, olha, no lugar de você bater nas mulheres, meu irmão, você faz o seguinte, você dá a ela todo mês 50 reais, não 500 reais. Pra ela ir pra Cabo Sul passear e o Fusca com aquele som doido, de Pabllo do Arrocha, Tayano Cigano e a galera do Arrocha. E não deixar de mandar aqui também os nossos músicos de Feira de Santana, Paulo Brinda, Romero, a turma de Feira, a turma de Feira, valeu? E a música que eu, vamos encerrar com a música agora aqui, vamos? Uma música, pode ser? Não, vou botar a música não. Tá bom, certo, então... Aqui encerra com as palavras de Zico Senna e toda a sua implementação, esse carro que ele fez, esse triciclo, para o site vnnoticia.com. Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e não vai entrar no YouTube. Meus amigos e minhas amigas, se vocês gostou desse vídeo e desejam gostar, dê uma curtida no vídeo. Inscreva-se no meu canal, ative o sino para ver as notícias. Valeu, Feira de Santana. Um abraço. Pronto.